Olá, bom dia amigos. Hoje é o dia 15 de dezembro de 2013. Eu hoje gostaria de falar um pouco para vocês sobre o meu processo do despertar espiritual, como ele se deu ao longo de alguns anos e como eu fui chegar na projeção astral, que é um tema mais específico para o qual está voltado esse vídeo e os outros que eu tenho gravado ultimamente. Eu nasci em uma família católica, principalmente minha mãe, os pais dela, mãe do meu pai, e até os 10, 11 anos eu tinha que ir para a igreja todo sábado, assisti missa, não gostava. Com 11, 12 anos eu deixei de ir para a igreja, eu enganava, mentia, dizia que ia, mas não ia, porque eu não gostava mais, eu não queria mais assistir missa e deixei de frequentar a igreja. Aos 14 anos eu já comecei a filosofar um pouquinho, eu já questionava uma série de coisas, eu ficava perguntando por que no mundo havia ricos e pobres, pessoas com o corpo perfeito, outros aleijados, cegos, sordos, mundos, tantos problemas físicos, pretos e brancos, amarelos, tantas raças diferentes, com o racismo, esses problemas todos, eu questionava tudo isso e não encontrava resposta nos padres, na igreja, não encontrava resposta para essas coisas. Então eu me tornei ateu, porque eu concluí que se Deus existia, Deus permitia todas essas diferenças, todos os sofrimentos no mundo, Deus não era bom, não era justo, então Deus existia. E aí eu me tornei ateu, aos 14 anos. Quando foi aos 17 anos, uma noite, eu e um irmão meu, nós fomos para uma casa que era da Polícia Militar, perto de onde eu moro agora, e nós moramos lá um tempo, depois a casa ficou vazia, depois que meu pai saiu de lá, meu pai foi comandante geral da Polícia Militar aqui na Bahia, e ficavam soldados morando lá para tomar conta da casa, que era da Polícia Militar. E a gente ia de bicicleta para lá de noite, deixava a bicicleta lá e ia para a pracinha, para ver os amigos, para conversar, brincar, jogar bola. E uma noite dessas, nós chegamos na casa, o tempo parecia firme, aparentemente, não tinha previsão de chuva, a gente olhava para cima, não parecia que ia chover de forma alguma. E a gente mal chegou nessa casa e desabou um temporal muito forte. Nós ficamos presos nessa casa e havia um rapaz que era amigo de um dos soldados lá da Polícia, que tomava conta da casa, e ele começou a fazer uma pregação, falar de Deus, falar da Bíblia. Ele parecia que estava incorporado por alguém profundo entendedor da Bíblia, porque realmente ele estava modificado, não parecia ser ele, estava exaltado, parece que ele estava em uma espécie de êxtase, e ele falou muito de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. E eu sei que, para resumir a história, naquela noite eu voltei a acreditar em Deus. Não a visão espiritualista, monista, que eu fui ter depois, com a filosofia, com a filosofia iog, com outras coisas mais. Mas eu voltei a acreditar em Deus. Ele me convenceu. Então eu deixei de ser ateu, eu era ateu desde os 14 anos, com 17 anos eu voltei a acreditar em Deus. Passando a acreditar em Deus, eu estudava na época no colégio militar do Exército, aqui em Salvador, eu passei a frequentar a biblioteca do colégio, na hora, no intervalo do recreio, do lanche, em vez de brincar eu ia para a biblioteca, pegava livros de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, para ler teologia, para entender melhor Deus, aquelas coisas todas dos princípios de Deus, as características, imortal, onisciente, onipresente, infinito, eterno, bom, justo, tudo aquilo ali que a teologia trata. E assim eu comecei a estudar, antes do espiritualismo, a teologia, para entender melhor Deus. Nessa mesma época, aí nos 17 anos, um amigo de meu pai do Rio de Janeiro, o Gregório, ele veio passar uns quatro dias na nossa casa, aqui em Salvador, e não sei como, um belo dia de tarde, estava eu e o meu irmão Jorge, que é o mesmo que dormia comigo quando eu comecei a fazer a projeção, o mesmo da noite chuvosa, sempre ele, o primeiro com quem eu comecei a filosofar em casa, sobre Deus, sobre uma série de coisas. E eu e Jorge nos sentamos na beira do sofá, o Gregório, que já era um senhor aposentado, um militar da reserva do exército, ele sentado no sofá e, não sei como, a conversa chegou em Deus, e ele começou a apresentar para nós uma visão totalmente diferente de Deus, o Deus cósmico. Ele falava do universo, o universo. O uni era o uno, o absoluto. E o verso era o universo fenomênico, o universo das formas. E aí ele trouxe para nós, eu acho que especialmente para mim, na época que aprendi mais isso, um novo conceito, uma nova visão, completamente diferente do Deus cósmico. E a partir daí, ele passou a mandar livros para nós, como a procura do homem cósmico, a astra e o enigma do universo, um lá sobre a maturidade, um pouquinho da maturidade, alguma coisa desse tipo. E, a partir daí, eu comecei a buscar uma série de livros sobre espiritualismo, comecei a ler algumas coisas, e aí o meu despertar foi se dando. No ano seguinte, em 1977, eu descobri as obras de Allan Kardec, e aí eu comecei a ler Allan Kardec, e naquele ano todo, que foi o meu ano do pré-vestibular, o meu primeiro vestibular, eu li todos os livros de Allan Kardec, os cinco livros de Allan Kardec, e depois eu fui ler obras póstumas, que foi feitas depois da morte dele. No ano seguinte, eu descobri os livros da sociedade teosófica, começando pela doutrina secreta, e aí os chakras, o homem de onde, de onde, como vem, para onde vai, os mestres de acenda, o duplo etérico, os chakras, o plano astral, o plano mental, e uma série de livros, da sociedade teosófica, e aí fui descobrindo outros livros também, Ciência Secreta, de Henry Durville, e fui lendo muita coisa, descobri aí o Ramacharaka, isso em 78, a literatura teosófica, com a literatura de projeção, já surgiu em 78, 77 foi a literatura espírita, e aí em 78, eu descobri o Ramacharaka, o Yogi Ramacharaka, que eu já falei em outro vídeo um pouquinho, era um Yogi, eu tenho uma coleção de livros, muito interessante, aí eu li o Ratha Yoga, comecei a praticar Ratha Yoga, o Raja Yoga, a Jhana Yoga, e aí comecei a absorver toda uma filosofia da Índia, muito profunda, da filosofia Yoga, lá de Kapila, Patanjali, os filósofos Yogis, e comecei a absorver todo esse conhecimento, e aí estudar sobre chakras, e outras coisas mais, e nesse meio também, aí praticando a Ratha Yoga, e quando eu comecei a ler o livro de Ramacharaka, o Ratha Yoga, eu logo, imediatamente, me tornei vegetariano, me tornei vegetariano, aquele livro do Ramacharaka, teve uma influência muito grande para mim, mas a literatura do Budismo também, e aí eu virei vegetariano, radical, naturalista, radical, eu não ingeria naquele momento, naquele primeiro ano, absolutamente nenhum alimento de origem animal, era puramente, absolutamente vegetariano, e naturalista, nada enlatado, nada processado, arroz só integral, pão só integral, e por aí vai, vocês bem conhecem isso, e na época, que eu praticava yoga, duas, três vezes por dia, eu fazia o Pranayama, os exercícios respiratórios, seja em casa, às vezes na praia, no parque da cidade, que é uma reserva florestal, aqui dentro de Salvador, que era perto da minha casa, dava para ir até andando, e várias vezes ao dia, eu fazia exercício de respiração, de absorção de Pranayama, isso tudo deve ter me ajudado, no processo do desenvolvimento da projeção astral, de alguma forma, então juntou a alimentação, o exercício respiratório, a grande absorção de Pranayama, várias vezes ao dia, até na hora de dormir, antes de me deitar, para fazer aquele relaxamento que eu já falei, para tentar sair do corpo, e eu fazia também os exercícios respiratórios, para me encher de Pranayama, eu fazia jejuns, que foi uma coisa que eu aprendi também com o Ramachara, que era o livro dele, eu jejuava com frequência, 24 horas, só bebia água, e pelo menos uma vez por mês, fazia um jejum de 48 horas, só bebia água, então foi uma série de coisas, eu deixei de ouvir os rock que eu gostava, Beatles, Nazaré, Lelizépley, e vários outros um pouco mais barulhentos, eu parei de ouvir, eu praticava a yoga em casa, só ouvindo música clássica, Smetana, Vivaldi, Corelli, e outros, mas sempre suave, ou piano, de preferência um violino, bem suave, bem arrastado, na época eu não conhecia ainda o New Age, aquelas outras músicas que eu fui conhecer depois, então era música clássica mesmo, eu tinha uma coleção de vinil, colocava na minha vitrolinha, na época, no meu quarto, trancava a porta, e aí eu fazia a rata yoga, fazia a meditação, pranayama, então eu jejuava, alimentação, com a yoga, orava, juntou uma série de coisas, que até hoje é difícil para mim dizer, até que ponto cada uma dessas coisas, influenciou no meu processo de desenvolvimento, na saída do corpo de forma consciente, até que ponto, que percentual, cada uma dessas coisas contribuiu, até hoje eu não sei dizer, nem ninguém nunca me disse, exatamente, mas eu acho que tudo isso, de alguma forma, deve ter contribuído, não foi apenas a técnica, e até porque a técnica que eu desenvolvi, que eu já gravei um vídeo falando, que eu batizei de dormir acordado, a minha técnica vem do relaxamento, que eu aprendi com o Ramacharaka, é um relaxamento que eu aprendi da yoga, e aí o que eu aliei mais, aquela técnica de colocar o antebraço na vertical, que eu aprendi também da índia, lá dos fakis, que era uma coisa que eles faziam, com outro objetivo, completamente diferente, mas eu peguei aquilo, tive a ideia, tive a intuição de fazer aquilo, para que eu não dormisse, na hora de tentar sair do corpo, no relaxamento profundo, eu não dormisse, o meu gato aqui, de vez em quando, nem perturbava em chegar perto, aí eu tenho que assustar ele, um pouquinho, espantado, ele já estava querendo aqui derrubar a câmera, então o meu despertar, foi isso aí, em suma, essas coisas todas, li muito, li muito, pratiquei muito, frequentava já o centro espírita, a partir de 77, frequentava a reunião mediúnica, foi criado um grupo, no centro espírita que eu frequentava, para me ajudar a sair do corpo, mas eu nunca consegui sair do corpo, lá, dessa reunião, eu só consegui sair em casa, deitado, eu só fui ter experiências, de sair sentado, em ônibus, em avião, mas já alguns anos depois, mas, esse é o, o início do meu despertar, sobre o qual, eu realmente gostaria, de falar hoje, não vou me alongar mais, para que o vídeo, não fique muito longo, na próxima, a gente continua, com outros temas, muita paz, e aí, e aí, Obrigado.